Vá se mande, junte tudo que você puder levar Ande tudo que parece seu é bom que agarrinja Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alunistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro, amor A estrada é pra você e o jogo é a inocência Junte tudo que você conseguiu com a incidência E o pitor de rua que anda só Pensa em amar no que se silençou Seus pés no céu também rachou E não tem mais nada, negro, amor E não tem mais nada, negro, amor Seus marieiros, marindados, abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão ajudar Seu namorado já vai dando fora E não tem mais nada, negro, amor 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 E o vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua E uma voz por outra luz, outra luz, outra cor E não tem mais pasta do amor E não tem mais pasta do amor Não tem mais pasta do amor E não tem mais pasta do amor E não tem mais pasta do amor